A cidade entenda, calma. Ah, São Paulo. Eu tô perguntando por quê? Não vou sair filmando assim, né? Direitos autorais. Tem que perguntar. Vamos de quê? Você escolhe, sabe o que você quer. Tem de quê? Tem chachachó, chachachó, chocolate. Tem abróbria. Tem cocô, 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 cocô queimado. Esse eu quero um, cocô queimado, então separa aí. Aqui, cocô queimado. E uma só, pode ser uma só? Tem com rapadura, cada um sabor. Abróbria. Vou levar pro meu filho, Gabriel. Gabi? Júlia, pronto. Vou levar pra cada um. Qual que é o seu nome ele tem? Doze, a Júlia é oito. Ô, 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 Gabi, meu amor, juízo, meu coração. Que, 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 que Deus te abençoe, que te ilumine. Seja um bom menino e seja bom aluno. Oi. Que, 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 ó, 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 ó. Que linda amanhã. como foi bom encontrar um lindo caso ao se apaixonar como é bom amar na calada da noite a paixão sumir como é bom se apaixonar beijo pra todos vocês obrigado